Hora do recado do Telespectador. Você não mandou sua mensagem? Oxe, vem comigo. DDD 33 99 11 11 14 43. Cumprimentando você que está na fanpage da TV Leste no Facebook. Vamos à mensagem. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo trabalho lindo que está fazendo durante esses sete anos. Viu? Viu? Eu sou lindo e o trabalho é lindo. Essa jovem senhora mais conhecida como Dona Nenê não sai de casa, ao menos que seu programa tenha terminado. Tem gente que é assim, tá? Ah, consulta médica. Não, consulta médica só depois de 14 horas. É, tem que assistir o balão geral. E pode explicar para os médicos. Não, doutor. Se eu vou marcar consulta, sou o pessoal do posto médico aí, ó. Marca consulta de meio dia até as duas não, que vai dar problema para vocês aí. O povo não gosta não. Que Deus continue te abençoando e te dando voz e energia para alegrar as inúmeras famílias que te acompanham. Não nos abandone, não. É isso aí. Eu que falo. Não me abandone. Que Deus nos dê voz e energia, né? É o que eu mais preciso. Voz, energia e dinheiro. Alô, Dilma. Essa semana é boa, hein, Dilma? Tamo junto. Próxima! Bora almoçar! Amo! Amo, Dilma. Você gosta de linguiça, seu bebiano? Eu amo. Aqui, ó. Bora almoçar, Nico? Nó! Purê de batata. Bão no mundo! Bão no mundo! É, pô. Então eu fiz um peixe molho lá, né? Porque moqueca, quem sabe fazer é só quem é capixaba, né? Nós aqui de Minas falamos peixe ao molho. Fiz um peixe ao molho lá, leite de coco e tudo, viu, Bahia? É, é, é. Mas era pra fazer purê, rapaz. Só que quando eu cheguei lá em casa, eu a lembrei, como dizia minha avó, que eu não tinha comprado a batatinha. Como é que eu faço purê sem batata? É misericórdia. Purê de batata, aí me invejou aqui, ó. Purê de batata, linguiçinha com frango e arroz com feijão, que não pode faltar. Tudo isso proporcionado por Deus. Amém, amém! Estamos ligados no melhor jornal de Minas. Balanço geral, Deus abençoe toda a equipe. Eu como toda hora essa comida aí, bebiano. É, é, amo. Aí, ó, faltou os nutricionistas falar assim, Nicomedes, eles implicam comigo, né? E a salada? Salada... Alô, nutricionista! É, purê tá... Não, purê... A salada tá aqui, é, porque a foto, na hora que fez, fez só nesse pedaço aqui. A salada, tudo isso aqui é salada aqui, ó. Colorido, tudo tá colorido aqui, bebiano, ó. Aqui tem uma parede pintada de verde, outra de amarelo, tá tudo colorido aqui assim, ó. É, tem quatro cores. Ó o prato colorido, ó. Amarelo, vermelho, marrom e branco. E a colher, preto. Tudo resolvido. O prato tá colorido. Olha, ó, Gilmar! Tô te defendendo aqui, hein, Gilmar? Oi, Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Breta. Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Você é o melhor apresentador do Brasil, Gil, Gil, Gil. Você anota mil! Sexta tem dancinha. Sexta? Tá longe ainda? Eu dancei hoje aqui na abertura. Dancei um bocadiquim, né? Você é sensacional! Saulo fica aí. Sensacional imitando, né, Saulinho? Manda um abraço pra minha mãe e a avó Meire. Ela te assiste todos os dias. Deus abençoe seu dia. Manda um balanço para o bairro Jardim, Pérola, em bairro Conjunto. Se depois eu quero tirar uma foto com você, Nico. Manda um abraço também pro Saulo Bernardo. Aí, Saulinho, povo te ama. Vamos tirar a foto comigo e com o Saulinho junto, menino. Oxi! Próxima! Boa tarde, Nico. Ronaldão na área. Alô, Ronaldo! Sou do bairro Bom Jardim e Patinga. Estamos grudadinhos no BG, o melhor jornal da tarde. Um grande abraço a todos vocês do BG. Forte abraço. Tamo junto, Ronaldo. Vendo o Ronaldo aqui, tô lembrando, ele lembra muito um amigo meu. Rodrigão. Encontrei com o Rodrigão outro supermercado. Alô, Rodrigão! Falou que tem que marcar um churrasco pra mim. Tem que marcar por quê? Churrasco é só chamar, pai. Não marcar nada, não. Vem aqui. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu tô joia, tô joia. Sou o João, o sobrinho do bairro Planalto. Mando um feliz aniversário pra minha filha, Valesca de Oliveira. Olha ela aí. Olha ela aí. Dizem que é a cara do pai. Aí não. João, gosto muito de você, João. Tenho um respeito muito grande por sua pessoa. Mas, peraí. Dizem que é a cara do pai. Não! Agora descobri o quanto sou bonito. Não, o seu raciocínio tá correto. Se ela é bela, você é belo. Mas ela não te puxou. É...